Música Muito boa tarde, estamos começando mais um estúdio interativo. Eu quero te dizer uma coisa, quando a gente pensa em cidade, como é que você imagina, hein? A cidade é idealizada pelos estudiosos como um lugar de encontro, reunião, simultaneidade, onde o valor é de uso e não de troca. Não é verdade, Jada? É, exatamente. O direito à cidade surgiu como um conceito contraditório à alienação e provocado pelos imperativos de uma urbanização desenfreada e regulatória. Existem alguns critérios e desafios que a gente poderia pensar essas cidades modernas, né? Gestores públicos poderiam pensar em, por exemplo, políticas públicas e direito à urbanização. Aí, para isso, a gente está aqui pensando esse contra-golpe, essa contra-hegemonia, pensando em uma urbanização mais acolhedora e menos opressora. Por causa dessas desigualdades e vulnerabilidades territoriais mesmo, começou a nascer no país a disputa por um imaginário de direito à cidade, que envolve os direitos de moradia, transporte e cultura. Pensando nessa moradia, a gente já vai pensar e entender como é que ela funciona em Teresina, né? Quais as necessidades e por que a gente decidiu conversar sobre esse tema, né? Como uma cidade com ocupação, criando lugares de potência. É isso mesmo. E para você, que está na sua casa, a gente quer a sua opinião. A nossa cidade está bem organizada? Os espaços estão bem ocupados? Por isso, chamamos aqui no Estúdio Interativo o Luan Roosevelt, que é arquiteto. Ele é arquiteto popular. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Jader. Que alegria, Luan, te receber aqui. Boa tarde. Eu que agradeço mesmo, assim, o espaço para a gente poder estar discutindo esse tema que é tão importante, né? E que precisa, de fato, ser popularizado. A gente estava pensando, quando a gente começou a pensar esse programa, em construir uma comunicação que ela seja acessível e que pensasse uma cidade acessível, né? Quem pode andar? Quem pode pedalar? Quais os espaços que abrigam os corpos, os mais diversos corpos? Aí eu já começo com essa pergunta. A cidade, ela é pensada para todas, João? Olha, infelizmente não. A cidade, na verdade, ela é um espaço de disputa, né? Onde quem tem mais poder tem mais acesso à cidade, quem tem menos poder tem menos acesso à cidade, né? Se a gente traçar um perfil histórico das pessoas que sempre tiveram mais domínio, mais poder sobre o espaço da cidade, a gente tem o perfil do homem branco, né? De meia-idade, rico, né? É esse perfil de pessoa que consegue acessar com mais facilidade as oportunidades, os serviços que a cidade oferece. Ou seja, tem mais direito à cidade. Por outro lado, aí, as mulheres negras e que ganham menos de um salário mínimo, são o perfil mais vulnerável. Ou seja, aquela população que tem menos acesso à cidade, né? Então, de fato, não. A cidade não é igual para todo mundo, né? A cidade, ela está em disputa. Eu quero te contar uma coisa. Eu sou ciclista, mulher, ciclista, que precisa treinar, que precisa andar constantemente de bicicleta porque eu faço competições. E eu vejo isso na tua fala, na minha realidade. Por exemplo, eu estou aqui treinando, mas eu não posso treinar sozinha em todos os lugares da cidade, por onde eu quiser. Por ser mulher, por estar sozinha. Imagina uma mulher negra, né? É bem mais complicado. Exato. Eu também sou ciclista, né? Eu uso a bicicleta diariamente. Ó, toca aqui. Tem ciclistas hoje no programa, né? Ó, toca aqui. Olha só, que bom. Então, hoje em Teresina, por exemplo, a gente tem mais ou menos uma estimativa de 150 mil pessoas que usam a bicicleta diariamente para fazer algum deslocamento, né? Seja para ir para o trabalho, levar as crianças na escola, ir no supermercado, acessar o lazer, para esporte, né? E, de fato, ainda precisa avançar muito para que a bicicleta seja uma realidade, para que a cidade ofereça condições de uso iguais. Para o uso da bicicleta. Olha, e a gente fala tanto de mobilidade urbana, teve esse ano uma feira internacional de mobilidade de bicicletas na Europa, que é a Eurobike. Lá na Eurobike, o assunto desse ano foi a mobilidade urbana, de como a gente poderia usar a bicicleta para meio de transporte. Por exemplo, na Europa, isso já é normal. As pessoas andam de bicicleta lá, tem várias faixas de bike e você, Jader, também usa a bicicleta para se movimentar. Você sente essa dificuldade? Eu tenho alguns processos de dificuldade, Lalessa, na verdade. Porque, assim, eu não sou o ciclista esportivo. Eu adotei a bicicleta como um modelo de vida. Então, eu venho para a TV de bike, quem acompanha as redes sociais sabe, porque eu venho para a TV de bike, eu vou para a academia de bike, resolvo 90% da minha vida hoje. Porque, assim, de certa forma, eu tenho o privilégio de morar próximo ao centro. Mas eu sinto a dificuldade da falta de educação, eu sinto a dificuldade de ser uma pessoa com limitação e não ser compreendido. Eu sinto a dificuldade do pouco nível de ciclovia e ciclofaixa na cidade. E quando são, são projetados de forma meio abruptas. Faz para manter um padrão, mas se faz com um poste no meio da ciclovia. Exatamente. Aí, para mim, ainda é complicado, mas eu consigo gerir. Aí, eu já aproveito e também já puxo outra pergunta. Como é que a gente poderia pensar a ciclofaixa em uma mobilidade urbana a partir do uso da bike com a ciclofaixa que seja mais acolhedora, né? Porque existem limitações diferentes, existem bikes diferentes, dimensões de bike diferentes. Patinetes. Patinetes. E famílias que patinam junto, que andam junto, que pedalam junto. Como é que a gente poderia pensar essa mobilidade? As necessidades, elas são diversas, né? Sim. Mas é preciso que a gente tenha muito... Dê a importância que a bicicleta tem. A ONU, ela considera a bicicleta hoje o meio de transporte do futuro, né? Porque ele não polui, ele é acessível, ele não gera congestionamento e ainda faz bem para a saúde. Então, é preciso, de fato, criar políticas públicas e uma infraestrutura para que a bicicleta, de fato, possa se tornar esse meio de transporte do futuro, né? Em Teresina, infelizmente, a gente não tem essa infraestrutura que atenda às demandas de quem anda de bicicleta, de quem pedala aqui em Teresina, né? E respondendo a pergunta do Jader, hoje a gente tem uma série de diretrizes mesmo para a implantação de ciclovias nas cidades, né? O Estatuto das Cidades traz isso, a Política Nacional de Mobilidade Urbana também é muito clara quando estabelece as diretrizes para a implantação de ciclovias na cidade. Mas eu acho que falta compromisso público na implantação dessa infraestrutura e também a necessidade de um maior ativismo de ciclistas. A gente sabe que o poder público, infelizmente, na maioria das pautas, ele só reage às demandas e à pressão pública, né? Acho que em outras cidades em que esse ativismo é mais forte, acho que Teresina não está se construindo isso também. Então, acho que é preciso que a gente pressione um pouco mais o poder público aí, né? Para que ele possa seguir as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, do Estatuto das Cidades, que inclusive esse ano completou 20 anos, né? Eles tinham perspectivas de que hoje a gente tivesse cidades muito mais cicláveis, cidades muito mais sustentáveis, mas infelizmente a realidade não é essa. Mas eu queria colocar também que eu acho que é uma questão também de orçamento, né? Hoje, infelizmente, e Teresina é um péssimo exemplo disso, existe uma inversão em como o poder público investe em mobilidade urbana, né? É muito dinheiro, praticamente 90% dos recursos destinados à mobilidade urbana em Teresina são para construir infraestrutura para carro privado, construção de avenidas, asfaltamento, construção de pontes e por aí vai. E muito pouco dinheiro é investido na construção de ciclovias, ciclofaixas, calçadas, no transporte público, né? Então, de fato, primeiro, é preciso que a população tenha informação e eu acho que esse espaço aqui, essa conversa, é essencial para isso, né? Para que elas possam se apropriar do direito que elas têm de se locomover na cidade, inclusive de poder escolher, né? Hoje eu quero ir para o meu trabalho de bicicleta e preciso ter as condições, que o Estado garanta as condições para que eu possa fazer esse percurso de bicicleta. Você entrou em um ponto muito legal, que é o orçamento. A gente, recentemente, a gente fez aqui na TV Assembleia uma matéria do dia de Teresina, do aniversário de Teresina. E a minha matéria que eu fiz foi mobilidade urbana e crescimento de Teresina. E o que eu pude perceber? Que a cidade já está gigantesca, mas é um crescimento desordenado. Que os arquitetos, como você, eles falam muito sobre o crescimento vertical, mas que em muitas cidades não acontece, como é o caso de Teresina. E aí vai respingando nas outras áreas, como a mobilidade urbana, como o transporte público, como as praças, não é verdade? Me conta a tua opinião sobre isso. Exatamente. A Teresina, ela seguiu um processo de espraiamento da cidade, a cidade foi se espalhando para as periferias. Isso gerou grandes consequências, né? Porque também houve essa divisão de classe, essa divisão social, né? Quem pôde ficar morando, continuar morando no centro da cidade, nas áreas mais melhores abastecidas de serviços, né? Tanto serviços públicos como água, energia, saneamento, coleta de lixo, né? Essas pessoas que são de uma classe social mais favorecida, né? Tiveram acesso a tudo isso. E se criou aí uma margem, uma periferia imensa na cidade de Teresina, de pessoas empobrecidas e desprovidas também dos serviços públicos, né? Isso é um grande problema, de fato, né? Hoje, por exemplo, Teresina, a gente está vivendo aí, para poder exemplificar essa desigualdade, o problema do transporte público, né? Hoje, existem periferias da cidade, bairros periféricos, que estão totalmente sem nenhuma linha de ônibus circulando, né? Isso é um grande problema, né? Enquanto as pessoas mais ricas, que moram no centro e podem ter o seu transporte privado, né? E têm ali garantido diariamente o seu direito à cidade, né? Pessoas mais empobrecidas, que vivem nas margens da cidade e dependem que o poder público garanta a estrutura para que ela possa se locomover na cidade, estão aí totalmente abandonadas. Isso só para citar um exemplo, né? Da cidade de Teresina. Mas eu queria, inclusive, dizer para a população, uma dica, né? Para que elas possam ter mais informações sobre isso. Teresina fez um processo importante, há alguns anos atrás, que foi chamado Teresina Agenda 2030, né? Em que se reuniu... Conheço. Pronto. Reuniu uma série de informações sobre a cidade. Isso tem um site, né? Que está disponível para qualquer pessoa poder acessar. E é interessante porque esse site, ele mapeia na cidade quais são as áreas com melhor abastecimento de água, de energia, coleta de saneamento básico, coleta de lixo, transporte público. E não por acaso, as zonas centro e zona leste são as regiões mais bem abastecidas, enquanto as periferias da zona norte, da zona sul e da zona sudeste são as áreas em que o poder público menos investe nessa infraestrutura, por exemplo. O site que o Luan está falando, quem quiser dar uma conferida ou pesquisar um pouco mais sobre a história de Teresina, a construção dos nomes dos bairros, mobilidade, o mapa, geografia, econômica, cultural da cidade, é só procurar no CEPLAN Teresina, né? Porque lá você acha tudo. Inclusive, eu usei o CEPLAN como dados para minha pesquisa sobre o colete de Salve Rainha. E eu fiz o mapeamento de como chegar nos processos culturais da cidade a partir do uso de bike, ônibus, a ferrovia, a linha ferroviária de Teresina, que é curtinha, mas ainda assim poderia nos ajudar e ser ampliada, e a pé. E uma coisa que eu constatei é que onde Teresina se desenha o rio, se desenha uma construção e uma facilidade de acesso. Então, pensar no centro de Teresina, quando o Luan fala centro, não necessariamente seja o centro geográfico, mas pode ser um centro cultural, educacional e econômico. Eu também já ia puxar essa fala. Como é? Qual é o erro mais frequente? E se é que a gente pode dizer esses erros? Na hora de pensar em mobilidade urbana, como transporte, como é que, quem deveria a gente procurar? Eu acho que existe sim um erro mais frequente, é um erro inclusive proposital, que é não garantir o processo participativo da população. A maioria dos problemas que a gente tem, por exemplo, em Teresina, inclusive de transporte público, ele tem uma raiz que é justamente não perguntar para as pessoas. Como elas acham que deve ser o sistema de mobilidade urbana da cidade? Ou como é que elas acham que devem ser as políticas de cultura que a prefeitura deveria investir aqui no município? Então, se existe um erro, com certeza está na não garantia da participação popular nas decisões sobre a cidade. Ou seja, poderia ter aqueles formulários, formulários Google. Exato. Responda aqui, como é que você acha que poderia ser. Pesquisas, pesquisas públicas. É uma boa dica para quem está em casa, vamos tentar problematizar isso, mas achar soluções. Tem muita gente pesquisando na universidade modelos de existência e que essas cidades sejam lugares de potência. Também vou aproveitar para fazer esse gancho. O que seria uma cidade potência? Eu acho que uma cidade potência é uma cidade onde as pessoas possam ser quem elas são. Onde elas possam expressar a sua verdadeira identidade sem nenhum tipo de diferença de raça, religião, sexualidade. Eu acho que uma cidade de potência é uma cidade onde as pessoas possam ser exatamente quem elas são. E o poder público deveria ser essa estrutura que iria gerir o espaço para permitir que as pessoas possam ser quem elas são exatamente. Mas existe essa cidade ideal no mundo? Olha, nas nossas utopias ela existe, mas infelizmente na prática ainda não é uma realidade. E Teresina também não é diferente, por exemplo, de outras capitais? Claro que a gente ainda é uma capital menina, a gente tem muito ainda o que se desenvolver. O que a gente vê? Fortaleza é pertinho? Já é bem diferente. São Luís é pertinho? Já é bem diferente. Mas eu acredito que toda a capital tem esses mesmos déficits, como o transporte público, de não atender todo mundo, né? Porque é uma questão mesmo de planejamento. Exatamente, né? Acho que... E arquitetura. E arquitetura também, né? Eu acho que esses mesmos problemas que a gente vê em Teresina, Teresina é uma cidade de porte médio, porte grande até, né? A sua região metropolitana, contando alguns municípios, já passa de um milhão de habitantes, né? E os problemas de fato são bastante semelhantes com os problemas de outras cidades de porte igual, né? E eu acho, voltando ainda um pouco mais, que a gente precisa fortalecer mesmo essa cidade como uma cidade de potência e, principalmente, fortalecer a participação popular nas decisões sobre a cidade. Eu acho, acredito que essa é a chave, né? Seja através de iniciativas individuais, mas também acredito muito em iniciativas coletivas, né? Na força do coletivo, para poder criar espaços de potência e criar uma sinergia, né? Para fazer algumas mudanças que a cidade precisa ter. Nós somos atravessados por dois rios. Nós temos um potencial fluvial interessante, mas é subutilizado ou não utilizado. Aí eu queria já aproveitar esse gancho e dizer de que forma que os arquitetos, as pesquisas, se é que tem pesquisas coletivas que você faz parte, tem pensado os rios, não só em questões de revitalização, né? Porque, como diz um card específico do coletivo, o Salve Rainha, era menos dragas, mais dragues. É uma experiência de ocupação dos rios a partir do modelo de arte. Como é que a gente tem pensado essa mobilidade urbana aproveitando esses rios como potências também de transporte? Porque seria incrível se a gente tivesse outros modelos para além dos ônibus e das ciclovias, né? É, de fato, os rios de Teresina, semelhante também com outros rios de outras cidades, eles sofrem muito, né, com essa falta de olhar principalmente da gestão pública, né? Eu não vou tirar a responsabilidade do poder público e instrumentalizar processos que permitam, por exemplo, que os rios de Teresina sejam vias aí de mobilidade urbana. Acho que projetos existem, na própria Universidade Federal, onde eu me formei, existe uma série de estudos, de projetos meio desenvolvidos por estudantes, junto com profissionais, que mostram aí um diagnóstico positivo, né? De que Teresina tem sim perspectivas positivas de que os rios possam ser vias de mobilidade urbana, né? Eu acho que existem diversas possibilidades para que isso possa acontecer, de fato. Agora, o que não existe mesmo é interesse e comprometimento público, né? Para que isso aconteça, né? Isso parte, se a gente for pensar, por exemplo, esse cuidado com o rio e saneamento, por exemplo. Teresina é uma das capitais com o menor índice de saneamento. Hoje a gente está em base aí de 40% de saneamento básico na capital, né? Então, se a gente não consegue fazer o mínimo, quer evitar que o esgoto das casas, ele chegue até o rio e acabe matando o rio, né? Como é que a gente pode, é a pergunta, como é que a gente pode avançar, né? Para que o rio, de fato, seja um eixo vivo de mobilidade urbana dentro das cidades. Eu acho que condições técnicas, elas já existem, existem diversos exemplos no mundo todo que mostram que é possível fazer isso, né? O que falta realmente é um compromisso mesmo, né? Para que a gente possa efetivar isso. Luan e Jader, antes da gente ir para o intervalo, eu só queria acrescentar, se você me permitir, não só fala, além de projetos públicos para saneamento, é preciso também de educação para quem mora em Teresina e principalmente perto dos rios. Porque quando a gente vai para a rua para ver a situação, a gente vê muito lixo que não está no lixo, entende? Ver sofá velho, jogado, perto de rio, e aí vai entupindo os bueiros, os locais que a água escorre. Então, também é uma questão de educação pública, né? Além disso não é educação pública. De fato, né? Acho que cada pessoa que vive na cidade tem que também... É responsável por ela. Assumir a sua responsabilidade, né? Sobre a natureza em que a gente está. Sim. Gente, vamos para o intervalo? Essa conversa está maravilhosa. Vamos para o intervalo, né? Vamos para o intervalo, sim. Olha, no próximo bloco, você vai conferir uma coisa muito maravilhosa. Tem papo maroto. É isso mesmo. A gente volta já. Eu tenho um toque pra você, mulher. Ame seu corpo, cuide da sua saúde. Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção ao câncer de mama. Câncer de mama tem cura. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Faça o autoexame e vá ao médico regularmente. Outubro é rosa e a TV Assembleia também. TV Assembleia do Piauí. E voltamos com o nosso querido estúdio interativo. Não deu nem para sentir saudade, né? Agora temos, sabe o quê? Papo maroto, Jader. É isso aí. O papo maroto de hoje a gente vai falar com o Jacob Alves. Ele que é diretor artístico, produtor cultural. Não, mas eu nem vou adiantar. Então a gente vai conferir agora esse papo maroto. Está começando mais um papo maroto e hoje a gente vai fazer uma ponte aérea com um piauiense que já residiu e transitou no mundo, né? O Jacob Alves, ele que já integrou o coletivo Núcleo do Disseu e também o Galpão do Disseu. É artista e criador desde 2003. Artista do corpo, video designer, pesquisador em cruzilhadas, né? Entre vídeo, iluminação, máscaras, danças, performance, processos estéticos e também performance. É uma coisa misturada com o Gambiarra. Ele gosta de trabalhar essas coisas assim do mundo cotidiano. E o que a gente está falando hoje é sobre trânsitos, né? E o seu trânsito artístico percorreu caminhos como Alemanha, Japão, Bélgica, Rio e entre outros tantos lugares. Hoje está ancorado em São Paulo, mas como ele não é concreto, ele veio aqui trazer um pouquinho desse corre, desse momento em trânsito. Tudo bom, Jacob? Oi, Jardim. Tudo bem? Oi, todo mundo aí. É muito feliz de estar aqui contigo. Vamos conversar. O Papo Maroto, geralmente, é sempre um lugar de descoberta e de troca. É uma ponte. E para começar já a falar disso, do Papo Maroto, do tema de hoje, sobre essas cidades vivas, essas cidades ocupadas, eu queria entender um pouquinho onde é que essa arte, essas cidades se encontram, né? De que forma que elas falam, que elas podem se encontrar. Para isso é possível a gente falar de arte urbana sem discutir cidades. Não, eu acho que é presencial, né? Tipo, uma das coisas mais relevantes quando se fala de cidade é que ela é ocupada por pessoas. E nessa ideia de cidade como ambiente, de cidade ocupada por pessoas, a arte entra justamente como um lugar de identidade desses copos, nesses contextos. Então, a arte e a cidade são coisas muito próximas, são coisas muito essenciais, justamente sobre esses exercícios e essa ideia de que a arte, ela sopra a identidade dos lugares. Então, é sobre como as pessoas são, o que as pessoas discutem. Quando você vê uma coisa desenhada numa cidade, numa rua, geralmente fala sobre o que essa cidade quer discutir, ou sobre o que essa cidade é. Então, é uma coisa de nem se separar da cidade, em contextos super diversos, diferentes. Tu já circulou o mundo, produziu fora e produziu aqui em Teresina também, né? E eu estou falando Teresina e fazendo questão de frisar isso porque existem espacialidades. E como a gente está discutindo essa cidade contemporânea, essa cidade pensada a partir da ocupação coletiva, esse lugar vivo de encontro, eu queria entender um pouquinho como é que esse caminhar, tanto em Teresina quanto fora de Teresina, é uma prática performática. Se é possível a gente dizer que o caminhar cotidiano também pode ser considerado uma prática performática. Quando eu estudava teatro, tinha um livro que a gente lia sobre interpretação, chamava Teatro Pós-Dramático, que falava que a gente performa o tempo inteiro, né? Que falava que performatividade é um jeito social de se comunicar, né? Tipo, o jeito que eu me vi, o jeito que eu caminhar na rua, os grupos e pessoas que eu me comunico, eles são, a gente se relaciona com eles através de uma performatividade. Eu gosto dessa ideia de performar no campo de cidade, de performar socialmente, porque eu sinto que a gente exercita algumas essências nossas nesse percurso, nessa relação. Com relação ao contexto de cidade, de onde você está, um dos jeitos de performar, que vem muito dessa relação, é da geografia, de como esse espaço se organiza, esse espaço é quente, esse espaço é frio, a gente começa, o corpo da gente começa a performar com toda essa relação, né? Que é quase, tipo, uma relação geográfica. Então, a ideia de performar nos ambientes sociais, de estar sempre performando, é uma coisa super necessária, tipo, é um tipo de... é o jeito que a gente se comunica, que a gente se organiza, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente esquece de apresentar para as pessoas, o jeito que as pessoas conhecem a gente, os lugares que a gente convive e anda. E eu sinto também que, dependendo do lugar, você tem um tipo de performatividade. E performatividade, para além de ser uma ideia de composição de uma obra, de composição artista, é o jeito que você se comporta socialmente. Quando você está num lugar que é muito escuro, porque o seu corpo começa a performar, o tipo de jeito de se comportar, ou quando você está numa festa, você está feliz, está com seus amigos, né? Tipo, você vai mudando e se relacionando com essa ideia de performar. Eu acho importante isso me pensar sobre como a gente performa, né? Para o outro, nesse ambiente, nesses contextos, né? De como eu quero que a minha performatividade atravesse as pessoas aí. E eu acho que isso começa a virar uma discussão de arte nesse ambiente de performar na cidade. O que trouxe o Papo Maroto para essa edição, sobre pensar essa cidade viva, foi um texto chamado O Direito à Cidade, né? Que é um texto que foi escrito em uma França em transe, em Pega do Fogo. E eu queria entender um pouquinho, pensando essa cidade como um direito, a quem tem direito à cidade? Quem são as pessoas que têm direito a essa cidade? Quando você fala em processo de arte, ocupação performática, o corpo que está em trânsito, mas o corpo que também constrói a cidade, quem tem direito à cidade? Quem tem direito a produzir essa cidade, Jacob? Eu acho uma bela pergunta, sim. Até porque, falando um pouco do contexto de Terezinha, da minha experiência aí, eu tive relações muito diferentes com a cidade como artista, tanto de propor espaços culturais, como ocupar espaços culturais da cidade. Enfim, me organizar entre esses contextos é uma pergunta que eu sempre me faço. Porque eu sempre, a partir da minha relação com a proposição de espaço, eu sempre penso e eu sempre faço um recorte de que corpos eu quero que ocupem aqueles espaços. Na experiência do Balde, por exemplo, com o Espaço Cultural no Diceu, a gente tinha essa relação de receber os corpos de artistas alternativos, pessoas no entorno, pessoas periféricas. E sobre essa pergunta, especificamente, é uma pergunta boa e relevante, porque eu sinto que a gente tem uma relação, isso eu vou falar talvez de política pública, né? Tipo, espaços culturais, espaços convencionais da cidade, e várias camadas do que engloba essa ideia de onde um corpo pode ocupar ou não, desde o valor do ingresso, se tem uma segurança na porta, se tem uma segurança na porta, sobre como os corpos podem ocupar isso. Para mim, é uma questão relevante, importante, eu sinto que tem espaços em várias cidades, em vários contextos, que é um espaço que não deixa alguns corpos entrarem, como corpos pretos, corpos periféricos, entre outros corpos. Isso é um tipo de política pública, isso é um tipo de jeito de manipular, um tipo de entrada, um tipo de circulação. Na minha opinião, a cidade é um espaço para todos os corpos ocuparem, todos os corpos da cidade ocuparem. A gente tem, geralmente, nas cidades, um tipo de organização que a gente separa as pessoas. A gente separa a periferia e os corpos pretos, geralmente, estão nesses contextos. A gente separa os centros e lugares novos da cidade. E a gente vê pouco investimento social, cultural e de política pública desses corpos cruzarem esses outros lugares, dos corpos que habitarem em todos os lugares. Teoricamente, em uma cidade, todos os lugares são para todos os corpos. Mas eu sinto que a gente ainda, em alguns contextos, como os contextos periféricos, a gente tem que criar espaços nossos, espaços que saiam dos nossos contextos, ou espaços em outros lugares, a gente, de alguma forma, tem que criar esses espaços ainda. A gente tem que lutar por esses espaços. Coisa que não devia ser assim, os corpos físicos vão estar ocupando todos os espaços, não só o espaço físico, o espaço metafórico também. O corpo preto tem que estar em um lugar chique, o corpo preto tem que estar em um bairro, em um atendimento, o corpo preto tem que estar no teatro, pode ser tempo para ter uma peça chique. E essa peça precisa não custar 500 reais, porque esse corpo não tem, provavelmente, ou às vezes, ou normalmente, não tem um valor. Essas separações que dividem essas relações de corpo, mas, na minha opinião, os corpos estão em todos os lugares. Você falou sobre a ocupação a partir do consumo dos espaços, que eu não gosto muito do termo do consumo, porque a gente vai levar para uma esfera simbólica do dinheiro e do capital. Mas e a produção do sentido? Não só em estar consumindo, mas estar produzindo nesses espaços de diálogo, de hegemonia ou de poder. Como é que a arte pode ajudar a romper essas batalhas, ou romper essas fronteiras, essas bolhas de lugares não habitáveis? Quando eu falo sobre essa relação de consumo, porque eu acho que hoje, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, quando a gente fala da nossa situação de pobreza, que aumentou devido a algumas e muitas questões, eu acho que a ideia de consumo é uma chave para a gente pensar de como a ideia de capital, de como as pessoas dividem a gente a partir dessa questão, da ideia de consumo. Falando metaforicamente de consumo, quando você vê uma obra de arte, quando você participa de uma conversa, ou, enfim, quando você vai em uma exposição, você está consumindo, independente de você estar pagando, ou não por isso especificamente. Eu acho que a Terezinha, por exemplo, ela tem diversas proposições, instituições artísticas, conceituais, importantes para a cidade, que propõem justamente esse lugar. Muitas, muitas situações, muitos contextos. No passado, a gente teve vários exemplos, dos quais alguns não participaram, como o movimento do Seu Balde, hoje a gente tem outras situações, contextos, como Estorada, Casa Barba, os movimentos que agora estão sendo feitos pelos movimentos do Arco Samurai, por exemplo, o próprio Júnior, que é um festival que eu dirijo, Parada de Cinema, entre outros diversos eventos da cidade que tentam propor esse lugar justamente para quebrar essas barreiras. E eu acho que isso é uma boa solução. Eu sinto que a única barreira hoje que a gente tem é que esses movimentos sofrem, por exemplo, são movimentos importantes porque eles estão propondo essa circulação dos corpos e a ocupação da cidade. É justamente política pública. São projetos que a gente não consegue identificar continuidade em editais, em políticas públicas para esses projetos. São projetos novos, projetos revolucionários, projetos que propõem essa ideia, essa identidade e essa circulação de novas identidades e corpos diferentes nesses lugares. Eu sinto que essa influência nesses contextos são importantes. Eu queria muito te agradecer por esse papo, esse olhar como produtor, como artista, como ocupador dessa cidade. E eu queria, antes de finalizar, que tu deixasse um recadinho curtinho para a galera que está em casa, que está afim de produzir um material urbano, que está afim de ocupar essa cidade, de que forma poderia ser ocupada. Galera, primeiro agradecer já, quero fazer falar contigo sempre, é um prazer estar aqui. É um recado para a galera que está em ocupar. Eu acho que a gente precisa se organizar, eu acho que a gente precisa se juntar, eu acho que a gente precisa achar, melhorar espaços novos, de galpões, de casas, e a gente tem que fazer um fervo, tem que fazer fervo, tem que fazer disposição, tem que fazer dança e teatro. Eu acho que é um encaminhamento muito crucial, importante para a gente se posicionar nesses contextos, se juntar, além de tudo. E quem quiser, a gente vai interessar em discutir mais sobre isso, é só quem não conhece, é só me procurar nas minhas redes sociais. É Jacó Bialdo, eu estou sempre aberto para conversar, é super interessado em continuar esses diálogos, vamos se juntar e vamos fazer coisa. É isso. Obrigado, Jacó. Aí fica aquele recado, as redes sociais a gente deixou durante todo o Papo Maroto, ele não precisa encerrar aqui, pode ser nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Jacó, e também da TV Assembleia. Mas é com essa dica de vamos se juntar e pensar coletivamente esses espaços urbanos, que a gente volta para o estúdio. Mais uma vez, muito obrigada, Jacó, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória artística, de ocupação e também de pessoa pensante, né? Desse direito à cidade. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu já vou deixar uma pergunta um pouco curiosa, porque vai mexer talvez com outros sentidos. Como a gente estava falando sobre cidade urbana, pelo um viés cultural, quando falo em cultura, que cidade lembra vocês? Ou quando falo em cidade, que projeto cultural lembra vocês? Olha, eu gosto de pensar e penso essa relação cidade e arte, pensando na arte como uma ferramenta de reivindicação pelo direito à cidade, também um instrumento de denúncia social. Eu acho que a arte tem muito esse poder, tanto de trazer à tona, contar uma história da cidade que foi renegada, aí dá como exemplo aquele mural que foi feito na Igreja São Benedito, que traz uma história do povo negro que ajudou a construir a cidade, e essa história veio à tona a partir da arte urbana, como também uma ferramenta de denúncia social. E aí eu acho que nesse segmento, a arte marginalizada, criminalizada, como um bicho, ela cumpre muito bem esse papel de usar a cidade como um suporte e a arte como um instrumento de reivindicação social. Um exemplo de cidade para mim é Rio mesmo, Rio de Janeiro. Por quê? Por que é tão longe? Porque é uma cidade onde a gente vê toda uma cultura dentro da cidade, claro que em alguns polos mais do que outros, mas também lá tem praças onde pode ter essa vida, essa oportunidade de lazer, ciclofaixas que tem mais, transporte público que tem mais, e além de tudo, é um lugar super turístico, onde o turismo, ele é bem aproveitado. Então, acho que, pra mim, uma cidade que eu poderia citar é o Rio de Janeiro, por conta disso tudo junto, é uma mesma cidade. Você? Eu acho que eu penso muito no Ocupart, eu penso muito no Salve Rainha, no som das margens, quando eu escuto Baiana System, quando eu também escuto o Chico Sais. Eu acho que com essa dica, fica aí também uma dica de música, a gente pode ir pro intervalo, não? Isso mesmo, no próximo bloco, a gente continua a nossa conversa sobre cidade, ocupando e criando um lugar de potências. Peraí, manda um WhatsApp pra gente, fala pra gente, qual modelo de cidade que você gosta? No 816-3326-2300. 3326-2300. A gente volta já. Conheça o Piauí. Aproveite as férias para viajar pelo nosso estado. São vários destinos e roteiros turísticos de tirar o fôlego. O Piauí é apaixonante. Viva momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares. Mas lembre-se, seja um turista responsável, respeite a natureza e as pessoas. E voltando ao estúdio interativo e claro, com essas duas personalidades maravilhosas, Luan Roosevelt, que é arquiteto. E o Jada, meu querido jornalista maravilhoso. Jada, e aí? Cidade pra você, você já falou de movimentos, mas uma cidade, qual que você escolheria? Oiras. Eu sabia. Além do valor sentimental, que é onde eu me abasteço, a gente tem uma coisa que o historiador Júlio Viana costuma dizer, que é, você pode não ser de Oiras, mas ao ir pra Oiras e passar um tempo lá, você desenvolve oirencidade. Sim. Que é muito maior do que só o nascimento, é um estado de espírito. Tem uma data muito específica, que é a data mais oirense do ano, que é a procissão de passos. É quando a cidade se colore, se transforma em roxo e até a atmosfera da cidade muda. Poucos lugares e poucas viagens que eu fiz no mundo, ainda não fiz viagem internacional, mas pretendo, eu senti uma energia de a cidade pertencer à pessoa, a pessoa pertencer à cidade. A gente estava conversando nos bastidores sobre cidades que você pode ir em qualquer lugar do mundo e você pode achar um bóton e você pode achar um cartaz e você sintoniza ela, né? Como Pará, Amazônia, Rio de Janeiro, Recife. Salvador. Salvador. É muito característico. Aí eu quero aproveitar e já puxar ganchos. Eu gosto de puxar ganchos. parece uma ex-professora Miyamuna que dizia, vamos puxar um gancho. Que é sobre isso. Como pensar essas cidades contemporâneas em que, além das mobilidades, elas pensam em espaços de troca? Porque, muitas vezes, a gente constrói espaços de diálogo que não são ocupados. Aí a gente pensa em praças, em parques. Como pensar essas cidades para que, além de existir os espaços, existam, de fato, modelos de troca, de experiência coletiva? Olha, de fato, eu ainda queria opinar sobre a cidade, assim, dizer que eu iria falar Oeiras também, tive a oportunidade de estar em Oeiras nesse momento da processão do fogaréu e de sentir realmente essa mudança de atmosfera, como se a gente fosse realmente convidado a fazer parte daquele momento pela cidade, né? Ó, vocês vão me fazer charar que eu ainda não fui em Oeiras, viu? Oeiras, sou oeirês, minha casa é sucasa. Oeiras é uma cidade que vale muito a pena a gente ter essa experiência. E Teresina, olha, quando me perguntam o que eu mais gosto em Teresina, por exemplo, para além da cidade, eu digo sempre as pessoas, né? Eu acho que Teresina tem um patrimônio, né? Que é muito único e muito simbólico da cidade, que são as pessoas e essa noção de comunidade que a gente ainda preserva aqui, né? Esse sentimento mesmo de ser acolhido pelas pessoas, de poder estar na rua encontrar um conhecido, Esse senso comunitário que às vezes muitas outras cidades maiores acabaram perdendo isso, né? Eu acho que Teresina ainda preserva isso das pessoas sentarem na calçada, estarem na rua e encontrarem um conhecido, né? De poderem pedir uma informação, uma ajuda para alguém e ser bem acolhido, né? Eu acho que esse é um patrimônio que eu valorizo muito na cidade, que eu gosto muito aqui, né? Eu acho que sobre a pergunta do Jada, né? Como fazer da cidade esse espaço de troca tem a ver também com a chamada inicial que a Lalesca fez, né? Da cidade ter valor de uso, né? E não valor de troca. Ou seja, a gente precisa valorizar mais os espaços da cidade, principalmente os espaços públicos, pelo que eles são e pelo que eles podem oferecer para a cidade, para a comunidade, né? Fazer dos espaços públicos espaços de troca, troca comunitária e não troca no sentido monetário, né? De fato, nesse sentido de cidades como espaços de disputa. A gente tem uma disputa do espaço urbano pelo capital, né? Mas também tem essa disputa simbólica, né? Que é de que forma eu posso me enxergar na cidade e de que forma a cidade também constrói a minha identidade, né? Eu acho que parte disso é responsabilidade do poder público, né? De fazer com que os espaços públicos eles sejam esses espaços de troca de experiências, de vivência, né? E também é parte da responsabilidade das pessoas, né? E mais uma vez eu acho que as iniciativas individuais e principalmente coletivas elas são muito importantes para criar esses sentidos simbólicos da cidade. Existe um local aqui em Teresina que te chama a atenção para esse lugar de uso? Sim. Olha, como atuando como arquiteto popular, com assessoria técnica popular, eu conheci muitas comunidades ocupações aqui da cidade periféricas principalmente mas nesses últimos anos tem atuado muito na região do Lagos do Norte, né? Sim. É uma região que está sofrendo nesse processo de disputa, né? De retirada de pessoas por conta de um projeto de reurbanização mas é muito é... não diria interessante mas é muito importante perceber que a recusa das pessoas em saírem de suas casas é justamente por elas terem um enraizamento com o território em que elas vivem, né? Então a zona norte da cidade essa região ali do Lagos do Norte um território de muitas lagoas de muita riqueza natural foi um lugar que eu aprendi a compreender os seus processos históricos né? e a saber identificar os modos de vida os modos de fazer as identidades das pessoas que vivem ali né? Então é uma região da cidade que eu gosto muito é uma região da cidade em que eu posso perceber que as pessoas elas têm um enraizamento mesmo, né? Uma sintonia elas aderem ali muito mais o valor de uso da cidade do que o seu valor de troca por exemplo É tão tal por exemplo quando tem as enchentes as pessoas saem de suas casas infelizmente vão para abrigos vão para escolas mas depois voltam de novo para aquele local de origem Elas sempre voltam porque é ali onde elas têm os seus laços onde elas construíram os seus laços onde elas têm as suas memórias as suas recordações os seus laços comunitários onde elas têm pertencimento pelo território né? E aí a discussão realmente com a discussão que se alonga já há muitos anos sobre o modelo de cidade ou de planejamento urbano a ser implantado ali naquela região ele deve ser melhor discutido e principalmente voltando mais uma vez ao ponto que a gente tocou anteriormente é preciso sempre incluir as pessoas nas decisões sobre a cidade e se houve de fato uma falha na forma como o projeto foi implantado foi justamente mais uma vez por não ouvir as pessoas Existe uma coisa chamada reconhecimento simbólico que o Luan estava falando sobre enraizamento é muito sobre o pertencimento simbólico que as pessoas têm ao território e a gente discute isso não nas cidades contemporâneas ou nas grandes cidades metrópoles mas no Brasil todo como é que a gente tem se comportado ou se relacionado com o local a terra o território a gente vai falar de povos originários de quilombolas de colônias de pescadores como Parnaíba e também o Lagoas do Norte aí a gente começa a questionar de que forma que a gente pode produzir nós que estamos em outro lugar em outra cidade porque a gente pode até falar sobre isso existem cidades dentro de cidades por isso que é uma construção de cidades com esses a possibilidade de seres e as possibilidades de como elas vão ser vividas e vivenciadas aí como nós que estamos fora na academia em outros espaços espaços legitimados pelo poder pode colaborar com quem está fora eu vejo isso você ocupando o seu lugar de arquiteto popular na Lagoa do Norte mas e quem está de fora se você fosse dar alguma dica qual dica seria quer colaborar como pode olha eu acho que no nesse nicho das profissões né que vem dessa construção acadêmica eu acho que é muito um trabalho que eu busco fazer no sentido de popularizar a gente precisa popularizar o acesso a esses profissionais de fato por exemplo eu me coloco construo como arquiteto popular porque é uma profissão que foi construída para atender de certa forma a uma elite uma única classe social então acho que no geral primeiro acho que se você é formado em uma profissão você precisa sempre procurar entender que ela ela deveria ser acessível a toda a população então a forma de contribuir é você de fato realmente buscando projetos projetos sociais ou se inserindo dentro de outros projetos coletivos que façam por exemplo assessoria popular para comunidades para outros territórios que não teriam acesso a essa profissão aqui em Terezinha por exemplo existe hoje o centro de defesa da Ferreira de Souza que é uma entidade que atua pelos direitos humanos e que recebe profissionais de várias áreas e que atuam com assessoria popular para comunidades e situações de vulnerabilidade eu acho que essa é um dos caminhos pelo menos é o caminho que eu estou buscando traçar e construir e é bem interessante ele falando disso e aí a gente toca mais uma vez no assunto por exemplo da Salve Rainha ocupar que era um movimento de pessoas que queriam dar vida a capital pessoas de várias áreas artística ou jornalistas arquitetos designers e todo mundo se uniu com o mesmo propósito uma coisa que a gente tem visto que é um movimento de reocupação dos centros isso a gente vê em vários lugares do planeta é entender que essa gentrificação dos espaços e essa venda comercial de todos os espaços coisifica as nossas relações então pensar essa ocupação dos centros dos espaços ou dos não lugares é reivindicar um direito coletivo à existência isso a gente vê no Ocuparte a gente vê no Salve Rainha a gente vê no Fala de Seu que é uma plataforma de comunicação comunitária no Corre Diário que o Luan também escreve acho que o Luan depois pode dar até dica de o que procurar no Corre Diário quais textos você indica entre outras plataformas e quando eu digo plataformas não necessariamente são dispositivos de celular ou tablet notebook mas de existência humana de pensar essa cidade aí já aproveita e dica onde achar texto teu pesquisa tua parceiros pronto eu acho que o Corre Diário como o Jade citou é um dos dispositivos dos espaços das plataformas que aproximam a profissão do comunicador social do jornalista a população a essa outra população que não teria acesso a comunicadores e que se propõe a construir uma comunicação popular comunitária e de fato é um coletivo uma organização que eu construo junto com diversos outros jornalistas também estudantes de várias áreas lá eu escrevo sobre direito à cidade sobre direito ao território lá tem vários textos que eu já escrevi sobre essas questões do centro as questões do Lagoas do Norte também sobre esse processo do Lagoas do Norte tem um site que é do Museu da Boa Esperança o Museu Comunitário da Boa Esperança que é museudaboiesperança.org e lá também tem uma abazinha que é de pesquisas que tem uma série de pesquisas sobre vários pesquisadores que contribuíram e pesquisaram sobre o território da Lagoas do Norte e também tem algumas pesquisas minhas lá eu queria mandar um abraço porque a gente faz produção para alguns programas de cultura tipo pauta cultural e a gente já bateu nessa tecla algumas vezes pelo viés cultural e eu queria mandar um abraço para o Bale da Cidade que pensa a ocupação da cidade a partir da relação com o corpo que tem aparições da dança que é um movimento que eles vão em alguns pontos da cidade e eles performam o corpo a partir da compreensão do território e da espacialidade e é bonitinho ver como as crianças as pessoas que estão em trânsito naquele lugar começam a colaborar com essa performance então um abraço para o Bale da Cidade para os bailarinos que estão produzindo os bailarinos agora no Gênero Inclusivo que estão pensando nessa cidade a partir do corpo boa, boa bom, posso citar também alguns artistas da cidade né o José falou o Bale da Cidade e outro tem hoje a gente está num momento tão especial da cidade de efervescência cultural eu queria convidar para citar alguns Carmen Kemoli uma companheira de Timon da Rapper Jaisa Caldas outra companheira de Timon Afronto Reação do Gueto Velho Bad Narco Liricista são vários artistas que estão mais nesse espaço às margens da cidade mas que tem produzido uma arte incrível e usado a arte também como esse lugar de reivindicação e de falar sobre as suas realidades outras realidades da cidade que muitas vezes não estão aí tão expostas o Luan falou sobre uma intervenção em grafite no centro de Teresina que é do Marcos que ele que produziu aquele que fala um pouco da construção da São Benedito e também do Retalhos que é um grupo um coletivo que tem transformado a cidade de Teresina que esse ano está produzindo a partir dos contextos e da estética de Nonato Oliveira O que seria da nossa cidade sem todos esses artistas sem todas essas ocupações esses projetos que levam até o cidadão essa oportunidade de conhecer a arte de valorizar a arte de valorizar a nossa cultura o que não seria da gente? Eu acho que a cidade ela é um grande suporte também de arte e mais uma vez esses suportes eles são disputados a gente vê que a cidade é sempre ocupada com propagandas de carro de imobiliárias de produtos mas é muito importante quando a arte também reivindica esse suporte para estar ali abordando outras questões trazendo outras outras discussões outras reflexões e eu fico imaginando o público que a arte consegue alcançar quando ela está em um suporte público a gente tem aí hoje aqui em Teresina também um momento muito interessante de várias artistas que estão levando aí para os murais da cidade através da arte urbana questões importantes sobre raça sobre gênero sobre sexualidade é uma forma também de sensibilizar e de levar reflexão a população como um todo olha Luan muito obrigada por vir aqui no estúdio interativo por conversar com a gente foi maravilhoso nosso papo e volte sempre viu é sempre um belo convite e também dizer que as cidades elas ficam mais sensíveis elas ficam mais humanas e elas ficam menos violentas quando a gente pensa ela de forma coletiva e artística muito obrigada também Jada por sempre colocar aqui temas para a gente maravilhosos olha quando a gente se reúne aqui para fazer o estúdio interativo é uma ideia do Jada é outra minha outra da Elisa então toda a equipe está de parabéns por esse programa aqui maravilhoso Luan seja sempre bem-vindo tá olha volta sempre gente está terminando mais um estúdio interativo não esquece das nossas redes sociais no Youtube Legislativo PI e no Instagram arroba TV Assembleia tá certo você TV Assembleia PI perdão no Instagram e Jada nossa reprise a gente reprisa todo sábado 4h10 e você não pode perder está com dúvida perdeu algum programa corre no canal do TV Assembleia Legislativo PI é isso gente até o próximo estúdio interativo o Chat tchau todo tchau r sfx aower tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho